Nós estamos aguardando aqui o repórter Chico Filho. Já tá no ponto o repórter Chico Filho? Ô Chico Filho, você tá no ponto? Tá no ponto? Eu preciso saber se ele tá no ponto. Bota ele no ar mesmo assim, chama aí. Vai lá, Chico. Vamos lá, Chico. Ele tá o quê? Tá gravando? Ao vivo, Chico. Por favor. Olá, Beto. Muito boa tarde. Voltamos. Estamos falando ao vivo, diretamente da sede da Secretaria de Segurança Pública do Estado do Piauí. Estamos com o delegado Alisson, da Delegacia Especializada de Combate a Crimes Através da Internet, que vai nos trazer mais informações em relação à operação que aconteceu na manhã de hoje, aqui na capital Terezina, também na vizinha cidade de Maranhense de Timon e na cidade de Caxias, onde os alvos que vinham sendo investigados são pessoas com popularidade através das redes sociais e faziam a divulgação de joguinhos de azar que eram sempre divulgados através das redes sociais. E a gente passa a conversar agora com o delegado Alisson, que vai nos trazer um resumo do trabalho da polícia nas primeiras horas do dia de hoje. Delegado, boa tarde. Até o momento, quantas pessoas já foram presas e quantos mandados de buscas já foram executados? Bom, a gente teve cinco mandados de prisão cumpridos e 22 mandados de busca e apreensão também cumpridos, que são frutos de um longo caminho de investigação, em que a gente levantou uns suspeitos em relação ao crime de estelionato, de indução do consumidor a erro, promoção de jogu de azar, lavagem de dinheiro e associação criminosa. Durante esse trabalho da investigação policial, delegado, o que a polícia conseguiu constatar, além dos prejuízos financeiros, que as pessoas que tinham a vontade de ganhar dinheiro através das apostas desses jogos? Agora há pouco, o delegado Huberto falou, inclusive, que algumas pessoas chegaram a perder todo o seu patrimônio, tiveram, então, até casamentos terminados por conta disso e algumas pessoas até chegaram a tirar a própria vida quando ficaram desiludidas com o resultado que aconteceu. Bom, é uma nova chaga social, né, que se criou aí, que vem punindo principalmente os mais vulneráveis, né, que são mais pobres, que acaba ficando uma situação ainda mais complicada, porque acabam se viciando nesses jogos e a intenção é essa, né, que se vici. E sem saber, né, sem ter um controle ali de qualidade, vamos dizer, se de fato você está apostando de acordo com a sorte ou se é feito para você perder. E essas pessoas, delegado, que foram presas, é um total de sete, é isso? Quem são essas pessoas? Bom, a gente ainda está em diligências, né, então depois a gente vai divulgar os nomes. Tem a informação também, delegado, que algumas pessoas foram presas em flagrantes, né, tinham os mandados de prisão para algumas pessoas, mas também outras pessoas ao decorrer da operação foram presas em flagrantes. Inclusive, tem a situação de um policial que foi preso, ele era inicialmente para ser cumprido o mandado de busca e apreensão. Ele acabou sendo preso em flagrante. Qual a situação? Bom, aí nesse caso em específico, foi conduzido, né, e foi autuado, mas foi feito em termos substanciados de ocorrência, que é um procedimento mais célebre, né, e que não gera a prisão de fato, né, é dado voz de prisão, mas é autuado e depois liberado. Pronto. A polícia também fez a apreensão de patrimônio, veículos, joias, coisa desse tipo, dinheiro? Sim, a gente apreendeu cerca de 500 mil reais em dinheiro, dinheiro vivo, 22 carros apreendidos, também joias de alto valor, de alta grife, né, relógios. A operação se dá por encerrada ou algumas pessoas ainda podem ser presas no dia de hoje? Não, a operação ela continua, a investigação continua e ainda vão ser incluídos aí mais pessoas para ser investigadas. Ok, então quais os tipos de crimes que os investigados, os alvos da operação, podem responder? Estelionato, promoção de jogo de azar, indução de consumidor a erro, lavar dinheiro e organização criminosa. Ok, muito obrigado, delegado Alisson, da delegacia de combate aos crimes praticados através da internet. Ô Beto, amigo telespectador, mais informações, você acompanha acessando o portal de notícias. Ô Chico, ô Chico, ô Chico, ô Chico, você tá me ouvindo? Oi Beto. Pergunta bem pro delegado, quanto aproximadamente foi apreendido aí nessa operação aí com essa história desse tigrinho aí? Quanto mais ou menos, uma estimativa em dinheiro, porque parece que foi 350 mil na casa de uma pessoa, uma maleta, um saco com 200 mil, que acharam até dinheiro num cano. Pergunta aí pro delegado, por favor. Delegado, voltamos a uma pergunta do Beto Rego, nosso apresentador, gostaria de transmitir ao senhor. Em relação ao que foi apreendido, relacionado ao dinheiro, uma espécie. Chega a um montante de 500 mil ou só em uma residência, pouco mais de 300 mil reais, dinheiro escondido, até dentro de um cano, essas informações são confirmadas? Em uma das residências foi apreendido, cerca de 300 mil reais, e em outras cerca de 200 mil reais. E isso chega então a um montante de aproximadamente 500 mil reais em dinheiro, em espécie. Isso, exatamente. Além disso, também teve o pai de um dos alvos que vinha sendo investigado, que acabou sendo preso em flagrante, por qual motivo? É, foi preso pelo crime de posse ilegal de arma de fogo, né, e aí foi autuado aqui em flagrante de delito, aí sim, né, em flagrante de delito. E aí vai ser feito todo o procedimento legal em relação a isso. Qual a condição das pessoas que foram presas? Elas se encontram na central de flagrantes ou já foram encaminhadas pra alguma unidade prisional, coisa desse tipo? Bom, elas ainda vão ser encaminhadas, né, pra... Estão sendo ouvidas aí. Isso. Muito obrigado, então, delegado Alisson, pelas informações. Beto, como eu ia falando, as informações você pode acompanhar também acessando o portal de notícias adesmais.com e na programação jornalística da TV Antena 10. Voltamos aos estúdios do Balanço Geral, com você, Beto Rego. Ô, Chico, e esse pessoal deve ficar preso por quanto tempo pra averiguação? Porque alguns foram presos aí, você tem a informação? Quanto tempo, pelo menos, esse pessoal deve ficar preso aí? Rapidão, rapidão, delegado. Só pra gente saber, quanto tempo? O tipo de prisão que aconteceu, as pessoas foram prisões temporárias, preventivas, e essas prisões podem acontecer por quanto tempo? Elas podem ficar presas por quanto tempo inicialmente? A prisão temporária, né, ela é prevista o tempo de cinco dias prorrogável por mais cinco. No caso, então, todo esse trabalho a polícia vem fazendo, e obviamente também a defesa dos alvos estão trabalhando pra isso, mas a polícia também vem juntando mais provas, colocando no inquérito policial, seria isso? É, a prisão temporária é uma cautelar eminentemente da investigação criminal, né, então ela serve justamente pra fomentar a própria investigação. Ok, delegado? Muito obrigado por mais essa informação. Tá bom, obrigado. Obrigado, Chico. Então, Beto, voltamos com você aos estúdios do BG. Pois é, você tá vendo aí, né, são apreensões, carro de luxo, joias, muita joia. Olha, essa parte do dinheiro aí que foi apreendido aí foi dinheiro em espécie, né, né, mais de 550 mil reais. Agora, ouro, bota a foto do ouro ali, o cordãozinho daquele ali é muito dinheiro, né, pai, hein? Dá pra comprar um carro, só um cordão daquele ali, é muito ouro, tem muito ouro, tem muita ostentação, carro de luxo, pessoal ganhando dinheiro, molinho, 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 molinho. E tá fácil, olha aí, ó, ó o ourozinho aí, ó, relógio, tudo é doido, velho, tudo é doido. Aí o pessoal que enriqueceu da noite pro dia, né, alguns aí, alguns aí, eu não vou querer, não sei a investigação que vai dizer, mas tem neguinho aí que enriqueceu da noite pro dia, né, da noite pro dia, pessoal aí, não sei quem vai dizer a polícia, mas dentro dos presos tem gente que, bota mais aí, cadê os carrões aí? Bota aí o que essa moça falou, tem o que essa moça falou, bota o áudio aí, vai. Quem é essa moça aí, hein? Você tem a dissenção para as acusações? Pra quê? É que a minha influenciadora, não gosta de aparecer? Adoro. Olha aí o dedo de câmera. Olha aí. Você pega contra você? Deboça a ti. A acusação de quem, bota aí quem? Você tá presa. Eu tô presa, e daí? E o jogo do tigre? E o que é que tem, eu vou já jogar. Tá rica? Pobre de rica. Tá mesmo. Eu tô presa igual a sua mãe. Tô me achando. É, tá pôde de rica. Tá rica. Ela falou que tá rica mesmo, né? E deve tá mesmo, porque com ela aí foi encontrado 350 mil só na casa. Imagina nas contas bancárias, quanto é que não tem, né? Aí por aí. Então são esses pessoal. Aquele outro. Cadê aquela foto daquele outro? Hein? Ah, foi com essa daí? Foi? Ah, não. Essa daí foi encontrada o quê na casa dela? No cano foi encontrada. No caso de quem? Dessa daqui? Ah, da Pâmela, né? A Pâmela aí foi, ela é influenciadora, Zona, né? Tem muita coisa. Tem até uma loja. Esse aqui do meio, aqui é o, 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 o louquinho, né? Tem a foto, aqui o Cabo Jairo, né? Que foi preso para averiguação. Mas, ó, quer saber da coisa? Esse pessoal daqui a pouco tá tudo só. O Cabo Jairo foi preso para averiguação, né? Para averiguação. E acharam o celular roubado. Com ele. Como diabé é isso? Porra é essa? Roubado? Pois é, esse cara aqui, tem a foto só dele? Esse tal de louquinho? Louquinho aí? Eu falei, eu cantei a pedra. Olha, tem que examinar esse povo aí. Esse povo tá com um negócio aqui. Esse cara bem aí matou. Ele participou. Participou. Deu, entregou uma arma para um que não sabe dirigir. Porque o carro na mão de quem não sabe dirigir, ele é uma arma. Nenhum dos dois habilitação. Ele pegou, comprou a Rampage. Quanto é a Rampage? Quase 300 mil, né? A partir de... É os 300 mil. A bichana é cara. Eu não tenho condição de comprar uma bicha dessa aí. Não é de todo mundo que tem, né? De todo mundo que tem. Vai, Peba. Vai pro tigrinho, que o tigrinho te as unhas. É... Não, deixa o meu carrinho tá bom, financiadinho. O carro é teu? É meu. Não, é do banco. É do banco. Peba, o carro é do banco. Tu não tá pagando. Depois tu pagar é que o carro... Eu também tô com o carro aí, não é meu não. O carro é do banco. Qualquer hora eles tomam. É o... Como é aquele banco lá? O Santo André. É... 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 Fuleiragem. Olha aí, ó. Pessoal novinho, né? Talando. Isso aí sabe o que é nada não, rapaz? É o... Aquecimento ilícito que chama atração, né? Atenção, né? O cara quer porque é ostentação. Mas tá aí, ó. Tá aí. Vamos aguardar aí os trâmites da polícia. Tudo que é um prazo de cinco dias. Pode se prolongar por mais cinco. Caso haja necessidade de que a polícia investigue mais ainda sobre a situação aí dos influencers. E também donos de... De bets, né? Como são chamadas aí as plataformas do Tigrinho. Bom, mas vamos agora voltar ao vivo aí com o repórter Chico Filho. É... Que tem informações sobre essa segunda... Continua com informações aí da operação Jogo Sujo. Nós estamos matando a pau na transmissão aí. É o nosso jornalismo correto. Nosso jornalismo sério. Apurando tudo sobre a operação Jogo Sujo. Chico, eu tô vendo as suas imagens aí. Você ao lado de carrões, hein? Carrões, né? Isso é caro um carro desse aí. Fala aí, Chico, por favor. Ok, Beto. Boa tarde mais uma vez. Boa tarde pra você que chega agora aqui no Balanço Geral. A gente continua trazendo informações ao vivo da operação Jogo Sujo. Direto aqui da sede da Secretaria de Segurança Pública do Estado do Piauí. Nesse momento, a gente se encontra aqui no pátio da Secretaria, onde existem alguns carros apreendidos. Esses veículos pertencem aos alvos investigados da operação. Beto, a gente pode observar que os carros, alguns já foram até retirados. Foram mais de 20 carros que foram apreendidos e alguns já saíram daqui, foram levados aqui desse pátio. Os carros, eles passaram a ser identificados aqui no pátio, com este adesivo, para que possa ter a organização em relação de quem esse carro foi apreendido, né? O controle aqui dos policiais em relação à operação. O que chama a atenção, Beto e amigo telespectador, é que esses dois carros aqui... Oi, Beto. Que Corolla é esse aí, Chico? Que Corolla é esse aí? Esse carro aí? Ok, Beto. É o qual? É o... Esse carro preto aqui, esse Corolla, esse Corolla aqui, Beto, ele é um dos últimos modelos... Do outro lado, do outro lado tem o nome dele. Do Corolla. E a quem ele pertence. Isso. Vem aqui do outro lado, vem do outro lado. Nós temos esse Corolla aqui, ó. Vamos lá. Deixa eu ver aqui a configuração dele aqui. Deixa eu ver aqui. Esse Corolla qual é aqui? É híbrido. Vamos lá então. Esse carro é híbrido, né? 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 É o Corolla Altis. É o Altis. Isso. É o Altis. Esse aí. Olha aí, Maria. Esse carro aí é o top dos top, esse carro aí. Esse carro é top dos... Quem é o dono desse carrão aí? Olha, Beto. Quem é o dono desse carro? É o teu nome e o dono lá. Ok, Beto. Amigo telespectador. O dono desse carro aqui, Beto, é o mesmo dono deste outro Corolla aqui. Esses dois Corollas. Esse é o Corolla. Uma outra versão do Corolla, que é o Corolla Cross. É caro também. E tem esse outro aqui. Esses dois Corollas... Pertencem. Isso. Eles pertencem, Beto, a um dos policiais, a um dos policiais investigados na Operação Jogo Sujo. Os dois veículos estão aqui... Quem é o policial? Estão sentidos na sede da Secretaria de Segurança Pública. Beto e amigo telespectador, esses carros aqui, eles pertencem ao Cabo Jairo, né? Que foi também investigado na Operação Jogo Sujo. De acordo com informações, o Cabo Jairo foi conduzido para a delegacia e logo em seguida ele foi liberado e a investigação continua. Só que Beto e amigo telespectador, além desses carros, nós temos aqui, ó, esse outro veículo aqui. Aqui é um modelo HB20 Sedan. A gente pode observar. Esse aqui também está apreendido. Essas motocicletas também aqui... Deixa eu ver aqui se tem um adesivo. A gente não tem... Olha, Beto. É pronto. Aqui, ó. Essas motocicletas também estão aqui apreendidas. Aqui. Nós temos também outros veículos. Para que eu possa ter a certeza, para dizer para você aí de casa, amigo telespectador, se se trata de um veículo que está apreendido na operação, eu estou aqui procurando o adesivo. Por exemplo, essa caminhonete aqui, ó. Mostra aqui aí, por favor. Essa caminhonete. Essa caminhonete também está com adesivo. Significa, então, que esse carro foi apreendido na operação. Deixa eu mostrar para você. Olha só. Nós temos também aqui outro carro de luxo. Olha aí, Beto. Ah, Beto. Essa aqui é o meu sonho, olha. Quase que eu compro uma dessa outro dia, mas o dinheiro não deu, viu? Essa aqui é uma BMW. Olha só. Essa é uma BMW X1. Aí é patigrão. Há uns dois anos quase que eu comprava, mas eu... Aí é patigrão. Eu não tive coragem de assumir o valor da prestação, não, Beto. Aí é patigrão. Não deu para eu assumir o valor da prestação, não. O banco nem liberou. Olha só, Beto. Olha aí, ó. Esse quadriciclo também aqui está apreendido, né? Parece que foi até usado nos últimos dias. De quem é? Agora, esse aqui, Beto, não tem dizendo aqui o nome de quem é, não, viu? Não tem dizendo aqui o nome, não. Olha só. Olha, Beto. Olha aí, ó. Agora, Beto, eu vou te dizer, hein? Beto. Oi? Beto, olha só aqui, Beto. Vixe, Mario. Olha essa BMW aqui. Então é louco. Olha essa BMW aqui. O que que é? Tem o nome do dono aí. Essa aqui, por volta... Por volta das 5 horas da tarde aqui em Teresina, dá para abrir aqui o teto convencível, né? Dá para andar de teto aberto, o pessoal dando mãozinha para o lado, opa, tudo bem? Como é que está? Esse louquinho é rico, né? Ah, Beto. Essa BMW aqui, essa BMW aqui, Beto, olha o nome aqui, ó. Aqui, ó. É o possuidor louquinho. Louquinho. O influenciador louquinho que se envolveu juntamente com o companheiro dele. Se envolveu juntamente com o companheiro dele em um acidente na Dominga Noite, na BR-316, onde duas mulheres já foram mortas pelo atropelamento e uma terceira pessoa foi morta por espalho de arma de fogo. O louquinho foi preso hoje, Beto, e esse carro está aqui como sendo dele. Está aqui apreendido. Agora, Beto, eu vou te dizer, viu? Estou é louco. Olha só, Beto. É encantador. É um carrão. Olha, eu que estou aqui ao lado do carro, é muito bonito aqui, ó. Chico, não dá para nós não com o... Olha, Beto, você se imaginaria dentro de um carro desse? Não dá para nós não, Chico. Não dá, não tem condição. É. Não dá não. Eu estou vendendo o meu carro. É verdade, Beto. Olha, você tem uma ideia? Eu iria até mostrar. Eu estou vendendo o meu carro para ir para um carro de menor preço, porque eu não estou podendo agora. Beto, o meu... Beto, o meu... Oi, Beto. Oi. O meu que só faz... Beto, o meu que só faz seis quilômetros com litro, estou dando banguela até na subida. Agora, uma coisa aqui que chama a atenção, né? O camarada tem um carrão desse aqui. Como é, Chico? O camarada tem um carrão desse. Só em tegui. De repente, ele anda, Beto. De repente, ele chega aqui na Ascoltaria de Segurança, chegando num carro desse aqui, ó. É, e algemado, né? Vale a pena? É. Será que vale a pena? Não vale, rapaz. Olha, isso aí sabe o que é? Fica aí, então. Essa reflexão, né, Beto? É, isso aí é o dinheiro mole demais que tá tendo hoje, de facilidade pra esses caras estarem ludibriando. Uma cambada de otários que vão apostar nesse negócio de plataforma aí. O cara aposta 50, ganha 100, mais tarde ele pede 300. Só apostando. Teve gente que já se matou, já tem vários casos de suicídio, de pessoas que venderam tudo pra poder jogar nessas plataformas aí. E aí morreram, se mataram. Teve gente que pegou o cartão do pai, deu um checho no pai. Teve gente que já vendeu as cores pra poder jogar. Olha aí, ó. Quem tá se dando bem, né? Quem tá se dando bem é quem tem a plataforma, né? Quem tem a plataforma, esse pessoal tá se dando bem. Por quê? Porque eles não perdem nunca. Põe na cabeça isso. Eles não perdem nunca. Eles só ganham. E ganham muito, muito dinheiro. Primeiro, esta é a verdade. Agora você tá vendo uma situação como essa? Aí você vai cair aí nessa aí, né? Continua caindo. Continua fazendo. Fazendo aí sua fezinha. Que a negada tá enricando. Enricando lá de boa. Olha aí, pai.